Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Passando aqui para gravar mais um vídeo para o canal Um Pouco de Tudo com Marilene Lopes. Hoje eu vou tratar aqui de um assunto, gente, que está acontecendo aqui na plataforma nos últimos dias, né? Essa discussão é muita contenda, muita discussão entre os cristãos, né? Pessoas que realmente conhecem a palavra, a gente sabe, né? Só que eu sempre quero falar para vocês que entre conhecer e viver tem uma distância aí muito grande, né? Tem uma distância muito grande e está acontecendo muito isso aqui na plataforma e é um assunto que eu vou estar sempre falando, gente, assim, das outras coisas que eu falei que eu ia mudar o meu canal, o nicho do meu canal, realmente eu estou trabalhando nisso, mas sobre essa situação eu vou sempre falar porque é muito desagradável, né? Para você que vive o evangelho, para você que tem experiências maravilhosas com Deus e ver essas pessoas fazendo esse tipo de coisa com o evangelho, é triste, é triste, então não tem como você se calar, né? E às vezes você pode dizer assim, mas por que tanta briga entre esses evangélicos aqui da plataforma? Porque hoje eu vou falar aqui da plataforma, né? A gente sabe que é no geral, mas aqui na a plataforma é pior. Então, na minha opinião, gente, isso é só para ter engajamento, é para ter engajamento, só que isso é muito perigoso, porque você conhece a palavra de Deus, você sabe quais são os mandamentos, né? Aí você vem usar a palavra de Deus para ter engajamento no seu canal, né? Se você quer brigar, quer xingar o outro, quer falar mal do outro, fale, mas não vem usar a palavra de Deus para isso, né? Ah, mas eu sou um pastor, mas eu sou uma diaconisa, mas eu sou um missionário, eu não sou um missionário, mas eu sou evangélica, eu sou crente, eu sou cristão, não sei como que você se define, né? Aí, uma hora eu estou pregando a palavra, outra hora eu estou ofendendo os outros, outra hora eu estou xingando, né? Eu acho que discordar, tudo bem você discordar, mas a palavra de Deus fala que vocês que são fortes, né? Porque realmente são as pessoas que estão falando, são aqueles que se acham mais fortes, né? Do que os outros. Suportar isso mais fraco. Então, se você tem um pouco de conhecimento da palavra de Deus, né? Procure mudar, gente, porque está uma coisa horrível aqui na plataforma. E as maiores contendas, as maiores intrigas, as maiores brigas, os maiores escândalos daqui da plataforma, desse meio que eu assisto, é entre os chamados evangélicos, né? Que se diz evangélicos, que se diz que são cristãos, que é conhecedor da palavra, é pastor, é ex-pastor, é missionário, é ex-missionário, é diácono, é ex-diácono, né? Então, se você conhece a palavra de Deus, Deus não vai ter você como inocente, você é conhecedor. Aí você pode dizer assim, mas o porquê disso está acontecendo? Aqui, em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 10, diz assim. Vou ler aqui do 8, né? Para ficar mais claro. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui está falando dos verdadeiros cristãos, daqueles que realmente amam a palavra de Deus e defendem a palavra de Deus. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu li Mateus 24, eu li do capítulo 8 até o 11. Agora eu vou ler o 12, que diz assim. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos, né? A Bíblia é bem clara. Então, para você que se pergunta por que isso está acontecendo, então é isso, é bíblico, né? Isso é para os últimos dias e são o princípio das dores. Então, nós ainda vamos ver muitas coisas. Eu tenho sentido nesses últimos dias mudança, mudança de muitas pessoas aqui no canal, gente. Às vezes as pessoas até tentam melhorar, mas não conseguem. Porque a questão de ter mais visualizações, mais likes, fala mais alto. Então, assim, parece que não tem fé que se continuar falando de Deus, de continuar falando da palavra, mesmo que caia as visualizações, parece que não tem fé que vai sobreviver, né? Não tem fé que o seu canal vai melhorar. E é uma coisa certa, caem sim as visualizações, né? Faz tempo que as minhas visualizações caíram, visualizações caíram, por causa que eu mudei o nicho e eu estou trabalhando aquele serviço de formiguinha, né? Para que Deus restaure, me dê direção para que eu trabalhe aqui de uma maneira diferente, que as pessoas possam olhar, chegar aqui e comentar diferente no meu canal, né? Então, não importa, não. Mas o meu canal não é de pregação, não importa. Você se diz cristão, você se diz cristão. Então, você prega a palavra, você fala de Deus, né? Eu falo de Deus agora, mas tarde eu estou aqui numa contenda terrível. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil. Então, assim, eu vou continuar falando desse assunto, né? De por que tantas contendas no meio dos cristãos. Então, uns é porque nunca foram, nunca foram servos de Deus, nunca entregaram sua vida para Jesus, simplesmente enganaram. Outros estão usando o nome de Deus para ganhar dinheiro. Outros querem engajamento, né? Mas, é aquela história, eu sou cristã, eu sou crente, mas eu tenho que ter engajamento. Então, eu tenho que falar do meu irmão, eu tenho que maltratar o meu irmão, eu tenho que pisar nele. Porque se eu não fizer isso, né? E eu tenho que falar daquele irmão, que se falar dele, da família dele, vai dar visualizações. Irmão, é terrível, né? A gente vai vendo essas coisas, a gente vai se entristecendo. Às vezes você desanima de gravar, né? Desanima de assistir os vídeos, né? Ultimamente eu estou fazendo assim, quando eu chego em um vídeo, que eu sei que aquilo ali não é bom para mim, às vezes eu vou lá, eu assisto o vídeo, né? Às vezes eu deixo um like e saio, sabe? Eu não fico participando de certas coisas, porque isso traz, eu já falei, isso traz coisas ruins para o nosso lar, né? Então, eu estou procurando assistir vídeos de pessoas que queiram realmente fazer o bem, que queiram realmente trazer coisas boas, ensinamentos bons, né? E vou continuar assim, mas... Porque tem pessoas que perguntam para a gente, por que esses evangélicos brigam tanto na plataforma, né? Primeiro que não são, ou se dizem, ou vão na igreja por ir, né? Então, assim, o verdadeiro cristão, vou falar de cristão, né? Vou falar de cristão. O verdadeiro cristão, ele é diferente. O verdadeiro cristão, ele sabe o que ele fala, ele sabe onde ele entra. Quando ele vai num lugar que ele vê que aquilo ali não está bom, ele muda, né? Vi muitas pessoas mudarem o nicho dos seus canais, vi muitas pessoas mudando, porque sabe, né, que não é bom. Eu quero alertar essas pessoas. Você já pensou se Jesus volta numa hora que você está ali maltratando o seu irmão e os outros apoiando e xingando o seu irmão? Ah, mas ele tem defeito. Mas você também tem, meu amor. Você tem defeitos também. E a misericórdia de Deus é para com todos. E se Deus ama você, ele ama o outro também. Já imaginou se Deus fosse expor os nossos pensamentos, as coisas que nós fazemos que muitas vezes as pessoas não sabem aqui, num telão para todo mundo ver. Você que vive apontando o outro, como você iria ser envergonhado, né? Como eu iria ser envergonhada. Então, gente, é sobre isso, né? Mas é bíblico, infelizmente. Isso vai continuar acontecendo porque é bíblico. Mas é um alerta de Deus é para que nós não façamos isso, né? Vamos orar uns pelos outros, né? Inclusive, vou mudar aqui um pouquinho o assunto do que aconteceu com o jovem Taylor, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu não fiz ainda porque eu fico imaginando essa mãe que perdeu esse filho, né? Nem teve o tempo de descansar ainda, de chorar, de ter o seu luto. E ver o nome do seu filho aí sendo disputado por pessoas para ganhar engajamento, para ganhar likes, para ganhar visualização. E quando isso vem de pessoas que dizem que são cristãos, que conhecem a palavra de Deus, isso nos entristece muito. Eu até hoje não falei ainda desse assunto, né? Estou comentando agora, mas eu quero fazer ainda um vídeo sobre isso. E quero te dizer que quem realmente está sofrendo e está sentindo é a mãe do jovem Taylor, é a família do jovem Taylor, né? Os outros simplesmente vão aí chorar um, dois dias. Acho que nem dois dias, né? Porque já parou e vão continuar suas vidas. A dor fica pela mãe. Então, vamos orar por essa mãe para que Deus conforte ela, né? E vamos ter respeito também, né? Por esse jovem, por essa família, porque está feio. Está feio. E eu não estou falando só de novos convertidos, não. Porque o novo convertido está chegando agora e nem sabe ainda. Eu estou falando de pessoas, ó, que estão aí a não sei quanto tempo no Evangelho e não conseguem mudar, não conseguem ser transformados. Por quê? Porque é a ganância por likes, por visualizações, né? Por engajamento. Eu quero estar ali, eu quero ser relevante, porque agora tem isso. Seu canal não é relevante. E daí? É melhor não ser relevante, como eles falam. E estar aqui fazendo o serviço de formiguinha, esperando Deus abençoar, do que ficar falando mal, é... Gente, é ameaças. Essas pessoas estão ameaçando umas às outras, né? Está terrível, né? Eu tenho certeza que os delegados, as pessoas aí da lei devem estar falando que daqui da internet é o povo que mais dá trabalho. Porque é B.O.A. pra lá, é B.O.A. pra cá. Está complicado. Mas, gente, o Evangelho de Cristo é diferente, né? Lê lá os frutos do Espírito Santo e olha pra essas pessoas e vê se eles têm. Se não tiver, se afasta. Por quê? Se você é cristão de verdade, você vai se afastar dessas coisas que só entristece o Espírito Santo de Deus. Então é isso, gente. Vou ficar por aqui e vou fazer mais vídeos e mais vídeos sobre esse assunto, porque é complicado, né? Continuar também com a minha rotina, devagarinho, fazendo ali os meus vídeos, aprendendo. Sei que no tempo certo Deus vai abençoar e sim eu vou ter engajamento, vou ter outras pessoas, pessoas que querem ver outro tipo de conteúdo, né? Aqui pra assistir os meus vídeos. Mas muito obrigado por vocês que estão inscritos aqui, são mais de 20 mil, graças a Deus, né? Então eu tô falando isso, não é pros meus inscritos, é pra outras pessoas, né? E não falando pra outras, comentando, né? Sobre o que está acontecendo aqui. E dizer pra vocês que o Evangelho de Cristo, ele é genuíno, né? Quem tem os frutos do Espírito Santo são pessoas equilibradas, são pessoas amorosas, são pessoas que sabem falar. Então, leia sobre os frutos do Espírito Santo e você vai entender que muitos aqui estão apenas enganando as pessoas, usando o nome de Deus, usando a palavra de Deus, pra crescer os seus canais, mas que realmente de Deus não tem nada. Como diz a Bíblia, esse povo fala de mim com a boca, mas o coração está longe, mas bem longe de Cristo. Esse povo aí tá bem longe de Deus, né? Fala de boca, mas seu coração está ocupado com outras coisas, com ambição, com maldade, com outras coisas que só a misericórdia de Deus. Então é isso, gente. Se você gostou do conteúdo, se inscreva, compartilhe, dá aquele joinha, comente. Isso é muito importante pra que o YouTube entenda, né? Porque às vezes você tem muitas visualizações, as pessoas assistem, mas às vezes não dá o like, porque acho que se der um like ou comentar, o seu vídeo vai ser entregue, eu não sei como que é. Mas, enfim, se você puder fazer isso, faça e eu te agradeço, né? E vamos orar a Deus pra que haja mudança nas nossas vidas. Porque a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si diante de Deus, né? Mas nós temos que falar sim, que o Evangelho de Cristo é diferente, que essas pessoas não são cristãos de verdade, são pessoas que estão aí, né? Pra tumultuar. São joios que a Bíblia fala, que estão aí no meio do trigo, mas que serão cortados e lançados fora naquele dia, né? E que nós possamos nos afastar dessas coisas, pra que a nossa vida seja abençoada, pra que nós possamos prosperar, pra que nós possamos ter paz, né? E conseguir colocar a nossa vida no altar do Senhor todos os dias, né? E estar sempre na presença de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.